Manda um beijo pra mim Tá boa a picanha? Aham Que amor Eu juro por Deus Como é que é? Petista Vocês são tudo petista, cara Petista Petista de merda Mírio preso, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ah, Jacob Gente, o meu ar é muito doido Fica aqui, ó Que ele é mágico, ó Ah, pega, pai Sem Ficar na boca Oxi Oi, linda Oi, linda Olha a sua janela Não, eu não tenho janela Olha a sua janela Janela, viu? Tá achando que é o quê? Parque da Disney? Posso focar só em mim? A câmera? Sim Aí depois a gente foca Nossa, não tem câmera Aham O jeito que tu senta, tio De novo, cara Ah, celular Também é Aham Eu vou quebrar ele de novo Manda de novo, por favor Assim Aqui não tem janela Por incrível que pareça assim Não tem janela Não tem janela no meu quarto, gente Oi, você fuma cigarro vegano no banheiro da escola? Cara, a brincadeira dá muito medo Não, eu não fumo cigarro vegano na escola, amiga Você tem pe... Cara, de novo Você tem peixe? Tirando a piranha da Amanda, sim Ai, pô Mentira, Amanda é muito legal Sim Fala em você, pura Tá me brigando Olha isso Essa parede é desenho ou textura? Desenho Posso dormir embaixo da sua cama? Não Boa noite Manda um salve para... Para o que? Tem cara que fuma cigarro vegano A gente... Pera aí Tem cara que fuma cigarro vegano A gente... A gente vê vaca voando Gente, vocês têm que falar a minha língua Você gosta de peixes vetos coloridos? Gosto Você tem cara que fuma cigarro vegano De novo, pai Vocês são amigas quanto tempo? Não faz muito tempo, né? Nenhuma Faz uns três meses, né? Não Faz sim Porque na vez que eu tinha quebrado a minha perna É porque ela era insuportável Então hoje não é problema Mas já faz um ano que a gente se vê Tipo, criança estuda junto É Não Vamos contar Mas que isso conversa Vamos contar o título da nossa amizade Tirando tudo o meu Escreve as minhas coisas para apoiar o meu celular Vamos lá Olha o que, louca Primeiramente a gente não se gostar Ela era super louca Ela era chata pra caralho Eu não queria nem olhar pra cara dela Com essa história Eu achava tipo, sei lá Eu achava ela cringe, cínica De tudo que tinha pra achar Aí depois, né? Quando eu quebrei o pé Eu fazia amiga dela de escravo Porque eu não gostava da amiga dela Ela fingia que eu sou falsa Na verdade Quanto pessoa que eu quero Aí, né? Beleza Aí a gente começou a se falar E tipo assim Eu vi que ela era tipo, tão chata, sabe? No começo Agora a gente tem Aí, beleza A gente começou a se amigar E hoje em dia a gente vai ser a melhor amiga Né? É, né? A gente odiava A gente tinha nós uma da outra Relação saudável De amizade Ah, olha o rosto aqui na minha perna Deu dor de bola Ah, você... Ahn... Manda salve Novo Novo Moço, você... Moço, seu peido cheira Que ela é doida Caralho Salve para... Não, meu Deus Tá Uma página dessas porra, gente Eu não sou tão burra Eu moro em... Eu moro em... Caralho Peraí Aqui, ó Eu moro em Itaco... E com aquela... Perto de... Misericórdia Fim da Manhã Gabba No fim do mundo Na rua... Paralepípede Cara, o cabelo da sua irmã é lindo demais Ela não é minha irmã Nada a ver... Ela é a minha bech Primeira vez que uma pessoa fala isso Acho uma bosta A mulher quer falar qual o cabelo do meu ou do teu? Mas é da sua conta, meu bem Sei lá, teu Hum... Eu, você não vai gostar muito Porque você não toma banho Que linda história de amizade Ainda bem que homem não tem isso Quantos anos... Não Não, o cara não escreveu Quantos anos Quantos anos Que piano alfabeto, meu Eu tenho 12 E ela tem 13 Tá Salve para Elma Maria Oi, sou prima do Ney Para mim Poxa, velho Eita, poxa Você conhece Tigreza Vip? Não Nem mora Eu não vou fazer Eu vou ter que dizer Enzo Oi Salve para Você queimou linda Não, não gostaria Caralho, meu Deus Olha o que eu tenho que visualizar E veio de seguidor E nenhum... Gente, meu amor Nem presente Eu sou pobre Mas tu pagando minha conta Vamos seguir a conta dela É Tina.amanda3.final Não É 3 É 3 É o número 3 É o número 3 Desculpa Você pensou em ficar careca? Não Porque eu não namoro traficante Achei que você fosse gringa RS Você é tão linda Que quando a estrela Cadeira te passa É ela que te deseja Nossa, que coisa que é uma bosta, né? Eu não sou o Papai Noel Eu não sou o Papai Noel